A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que proíbe qualquer forma de ridicularização e desrespeito à religião em manifestações sociais, culturais ou de gênero realizadas em Santa Catarina. A proposta também veda a liberação de verbas públicas para a contratação ou financiamento de cobertura de eventos que pratiquem a intolerância religiosa. A matéria, apresentada pela deputada Ana Campagnolo, foi aprovada com a inclusão de uma emenda proposta pelo relator, o deputado Vicente Caro Preso. Nós propusemos um substitutivo que englobasse não apenas a fé cristã, mas todas as correntes religiosas. Porque a gente sabe que quando o fanatismo se impõe, as coisas começam a acontecer de uma maneira imprevisível. Então, fica assim cerceado os grupos religiosos ou quem quer que seja de tomar para si recursos públicos com o objetivo de, nesses recursos públicos, fazer qualquer tipo de sátira ou vilipêndio à crença de qualquer um.